Todo dia é dia de consultoria e hoje é um dia incrível porque hoje é dia de entrevista. Hoje eu tô aqui com a Jaciara, consultora de alimentos, especialista em negócios de alimentação, que tá aqui pra dividir um pouco das suas experiências e inspirar você, consultor de alimentos, alavancar a sua carreira aí assim como ela. Tudo bem, Jaciara? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, consultora de alimentos. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui também. A gente quer saber um pouco da sua história, eu sei que você tem várias experiências pra compartilhar, então eu quero saber se você tá preparada pras nossas perguntas, hein? Tô super preparada. Então vamos lá. Jaciara, primeiro eu quero que você conte pra galera que tá aqui vendo a sua entrevista o início da sua carreira, porque muita gente que tá assistindo tá no início da carreira, tá se formando agora. Então eu quero que você conte um pouco do começo da sua carreira, como que foi, tá? Então primeiro, qual que é a sua formação, quando você se formou e por que que você escolheu essa área pra atuar? Então, eu sou nutricionista, né? Eu me formei já tem 14 anos, eu escolhi essa profissão, eu acho que desde pequena já tava isso assim, um pouco dentro de mim. Porque eu lembro que eu era criança, eu tinha aquelas panelinhas que a gente tem quando é criança, sabe? Eu lembro que no quintal de casa eu fazia aqueles tipo um fogãozinho, pegava tijolos, colocava tijolos, colocava uns gravetos, começava já a fazer umas comidinhas ali, coisa de criança, mas eu amava. E os meus pais também, eles tinham restaurantes, restaurantes. Então eu lembro assim, que desde pequena eu lembro de ficar perto da minha mãe, vendo ela cozinhar, vendo o movimento, atendendo. Então assim, é uma coisa que eu sempre gostei. Eu acho que desde pequena já tinha isso no meu coração. Aí quando eu formei no colegial, na minha cidade tinha a faculdade de nutrição, era um curso novo, eu sou da segunda turma. Então assim, eu queria alguma coisa na área da saúde, então eu pesquisei mais sobre o curso, gostei e comecei a fazer. Aí quando eu comecei a fazer, eu percebi que era aquilo mesmo que eu queria, eu me identifiquei bastante, comecei a gostar muito mesmo. Que legal! E com relação à minha carreira, eu formei, aí na faculdade mesmo, eu já, você começa a fazer as matérias, você já se identifica. Ah, essa eu gosto mais, essa eu não gosto, né? E desde o começo, eu já me identifiquei muito com a parte de UAM, de produção, de gestão. Aí eu formei, só que aí eu não comecei a atuar nessa área. Aí eu peguei e montei um consultório, só que eu fiquei pouco tempo, porque aí eu vi que realmente não era aquilo que eu queria, que eu não gostava mesmo. E comecei a fazer um pouco de consultoria também. Só que há 14 anos atrás, a consultoria, o que que era? Era só manual de boas práticas, COPs e a implantação disso, de treinamento. Nada mais que isso. Na faculdade, a gente não tem muito, muito norte do que fazer, então fica assim, muito vago, né? É verdade. Então, eu fiz algumas consultorias e eu já me identifiquei, vi que era aquilo que eu gostava mesmo. Só que aí no final do ano, do ano seguinte que eu formei, surgiu a oportunidade de eu ir para o Tocantins, que é o estado onde eu nasci, né? Aí eu fui, comecei a trabalhar numa empresa grande lá do estado. Eu tomava conta de 21 hospitais. Eu ajudava na parte de gestão desses hospitais, trabalhava na parte de administração mesmo, na parte de compras dos alimentos, diadas enterais, fórmulas lácteas. Trabalhava também com treinamento dos nutricionistas, eram 21 nutricionistas. Aí eu trabalhava na parte de treinamento deles e fazia visitas técnicas nesses hospitais também, para avaliar a parte de qualidade, qualidade do serviço, manual de boas práticas. E nessa empresa que eu trabalhei, assim, me ajudou muito a crescer. Aprendi muito lá com eles. E eu tive a sorte de, na época que eu estava trabalhando, ter a implantação do ISO 9001 e 14001, que é gestão de qualidade e do meio ambiente. Então, eu aprendi muito, foi uma bagagem muito boa para o meu currículo. Aí eu fiquei três anos nessa empresa, três anos e meio. Aí depois eu voltei para Minas. Aí logo que eu voltei, eu montei, eu sabia que eu queria voltar, mas que eu não queria... Eu queria montar alguma coisa. Aí eu voltei, montei duas lanchonetes e um restaurante, eu e meu esposo. Aí nisso, nós ficamos com essa lanchonete, restaurante, durante cinco anos. Aí nesse meio tempo, eu trabalhei também em uma outra empresa, era um hospital psiquiátrico e um lar geriátrico também. E engravidei também. Aí quando você tem filhos, você quer uma coisa assim mais... Você fica mais tempo em casa, ter uma administração melhor do tempo, né? Aí meu filho nasceu. E logo que ele nasceu, aí eu saí dessas duas empresas, né? Hospital e o lar geriátrico. E só que ainda continuamos com o restaurante. E o meu filho nasceu. Aí logo depois, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na faculdade, de começar a dar aula. Então, era uma coisa que eu sempre tive vontade, desde quando estava fazendo a faculdade. Aí eu comecei a dar aula. Então, eu gostava muito. Aí na faculdade, eu me identifiquei mais ainda com a parte de gestão, de UAM, de consultoria, parte de administração. Então, eu gostava muito. Aí eu fiquei na faculdade quase três anos. Aí eu engravidei novamente de uma menina. Aí depois que ela nasceu, eu também fiquei um tempinho na faculdade. Na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer consultorias para o SEBRAE. E no SEBRAE eu visitava algumas empresas, laticínios. Aí eu trabalhava com parte de implantação, de fazer vistoria nas empresas para a implantação do selo, selo do CIF, SIM, IMA, empresas de laticínios, empresas de embutidos, doces. Então, assim, padarias, restaurantes. Então, várias empresas de atuação de ramos diferentes. Pizzaria. Então, assim, isso me despertou muito a parte de consultoria. Aí quando ela nasceu, eu fiquei um tempo ainda com o SEBRAE e a faculdade. Aí eu desvinculei da faculdade e me desvinculei do SEBRAE, porque era vinculado os dois. Aí nisso eu vi um anúncio da Mayara Vale, do livro. Aí eu peguei e comprei o livro Como Fazer Consultorias, porque eu sabia que era aquilo que eu queria, mas eu queria me especializar mais. Então, eu comprei o livro. E o livro é um manual, assim, mesmo para quem tem um pouquinho de experiência ou para quem não tem experiência nenhuma, de começar do zero. Então, o seu livro me ajudou muito. Esse despertar para a consultoria. Então, assim, foi... É uma bíblia de cabeceira mesmo. É o Beabá. Me ajudou muito mesmo. Aí eu comecei a fazer essas consultorias, me especializar mais. Só que, assim, eu tinha sede de aprender mais. E surgiu a oportunidade de fazer o seu curso Como Se Tornar Especialista, né? Em empresas de alimentação. Aí eu fiz, o ano passado, 2019, em maio eu fiz um curso e depois eu fiz o outro curso de especialista mesmo. Então, assim, isso abriu as portas para mim, porque nesses cursos eu percebi, a partir do livro eu já percebi isso, né? Mas com os cursos, a gente vê, a gente leva um choque, um baque, porque aprende que a consultoria não é só manual de boas práticas, pops, treinamentos. Vai muito, muito além disso. Você pode ajudar o seu cliente em muitas coisas, muito além disso. Então, depois desses cursos, assim, me ajudou muito, me despertou muito, abriu muitas portas para mim, para trabalhar como nutricionista e na parte de consultoria. E nesse meio tempo também, eu fiz o mestrado até em promoção da saúde, terminei. E no final do ano passado, surgiu a oportunidade de eu começar a atuar no SENAR, junto ao SENAR na parte de treinamentos, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, hoje, eu faço esses treinamentos na área de alimentação e atuo como consultora também em algumas empresas. E é isso. Olha só quantas experiências, hein, Jaciara? Que legal. Você passou por várias áreas aí da profissão de alimentos, parte acadêmica, empresas, consultoria, uma bagagem gigante aí, profissional, que com certeza te trouxe uma visão estratégica, uma visão diferenciada para as suas consultorias, né? Ah, com certeza. Qual região você atua? Se eu quiser contratar a Jaciara, a Jaciara atua em qual região do Brasil, em quais cidades? Eu atuo no sul de Minas. Então, assim, Minas e São Paulo, cidadezinhas mais próximas de Minas. Eu moro hoje em Passos, mas fica muito na divisa com Franca, Ribeirão Preto, Capitólio, que é o Mar de Minas. Então, nessa região aqui, que é muito bonita. Ah, que legal. E qual que é o seu nicho de atuação hoje? Quais são os seus principais clientes de consultoria aí na sua região? Olha, eu atuo muito com restaurantes, restaurantes, padarias, lanchonetes, mas vários públicos, né? Também, igual a Laticínios, também eu já tenho uma experiência boa. Treinamentos. Hoje eu atuo muito com treinamentos na parte de... Igual hoje. Hoje eu estou aqui ministrando o curso de roupas de frutas. Poupa de frutas, de quitandas, produtos de alimentos sem glúten, sem lactose, sem açúcares. É, você disse para mim que você ia, assim, para a área rural, né? Você estava indo para o... Para uma área mais rural, assim, da sua região aí. Isso. O SENAR, ele é voltado para o público rural. Mas ele atende, igual esse curso que eu estou hoje, é numa roça. Mas ele ministra o curso também na cidade. Mas o público... O foco é público rural. Rural ou que esteja ligado ao meio rural. Ou algum familiar, ou que tenha intenção de montar alguma coisa, né? Uma empresa, produção artesanal. E é bacana você trazer esse tipo de experiência aqui para a gente, para mostrar para o consultor de alimentos que está nos assistindo quantas áreas de atuação o consultor tem, né? Porque além das possibilidades, né? De ajudar o cliente em várias áreas, você poder ir para uma região rural, ou até mesmo se você já mora numa área rural, também tem oportunidade de atuação. Eles também precisam ser capacitados, orientados. Também tem necessidades que precisam ser resolvidas, né? E além das indústrias. Então, assim, tem muita área para o consultor de alimentos explorar realmente. Então, temos muitas oportunidades de atuação, né? Nessa área da consultoria. Demais da conta. Igual assim, quando a gente fala em consultoria, igual eu falei, a gente só pensa em manual de boas práticas. Mas tem várias outras áreas. Igual, como esse cliente, como ele pode aumentar o lucro dele, como aumentar os custos, diminuir as despesas, focar na qualidade, segurança, padronização de processos. Tem muitas coisas. Como fidelizar o cliente, né? Por que esses clientes não estão... Por que eles sumiram? Ou por que eles não vão até a empresa? Então, assim, são várias coisas. Dá para atuar. Não só o manual, né? De boas práticas. Exatamente. E quanto mais áreas a gente atua, mais oportunidades o mercado nos dá também, né? Porque se eu trago mais soluções, eu consigo atender mais clientes ou até mais vezes o mesmo cliente, porque ele tem várias necessidades, né? Inclusive, aproveitando que a gente está falando de serviços, quais são os principais serviços que você oferece ou que as pessoas procuram aí por você? Então, além da montagem do manual de boas práticas, né? E dos focos, treinamentos, padronização de processos, elaboração das fichas técnicas, padronização das receitas, a implantação dessas receitas, custos, porque, às vezes, muitas empresas trabalham, mas não sabem o que está gastando, que lucro que está tendo, se está tendo lucro ou desperdício. Muitos não sabem nem qual é o seu salário no mês. Tipo assim, começam a misturar despesas de casa, despesas com a empresa, não sabem se teve lucro ou prejuízo, só sabem que tem que pagar boleto, tem que comprar as coisas, eu ajudo nessa parte. Então, assim, tem muita coisa. E esse é um dos principais erros que o serviço de alimentação comete, né? No seu dia a dia aí, não saber se está tendo lucro ou para onde que está indo esse dinheiro, né? Prejuízo atrás de prejuízo, não sabe aonde está errando. E muitos consultores ainda não oferecem esse tipo de serviço para os estabelecimentos, que é um dos serviços mais contratados, redução de custos, redução de desperdício, é a dor de todo estabelecimento, né? De todo estabelecimento. É padronizar os processos, padronizar uma receita, porque às vezes eu vou numa padaria hoje, por exemplo, eu como um bolo de cenoura, hoje ela está com sabor, amanhã ela está com outro, no outro dia está com outro, então, assim, muitas pessoas às vezes procuram uma empresa, procuram um produto, porque gostam daquele lugar, porque sempre tem aquele mesmo sabor, às vezes lembra casa, lembra um familiar, alguma coisa, e se todo dia for sentir um sabor diferente, nunca vai lembrar dessa empresa, desse restaurante, dessa padaria, por causa desse sabor, né? Eu ajudo nessa parte também. É isso aí, olha aí, a Jaceara trazendo aqui para os consultores, todas as possibilidades de atuação, para mostrar para você realmente, que a consultoria, ela ajuda o consultor a se colocar no mercado, a criar suas próprias oportunidades, não, o consultor que trabalha com esse leque de serviços, né, que realmente não foca só em manual, pop, implantação de boas práticas, ele não fica sem cliente não, né, porque sempre tem um estabelecimento, que está precisando, de algum consultor, né, capacitado nesse nível, para poder trazer outras soluções aí, para as suas necessidades diárias. Aproveitando, Jaceara, que você está aqui, já falou dos seus serviços, um pouco da sua experiência, como que quem está nos assistindo, pode seguir você, acompanhar o seu trabalho mais de perto? Quais são suas redes sociais aí? Facebook, Instagram, Jaceara Terra, e Terra Consultoria e Treinamentos. E eu tenho um canal no YouTube também, Jaceara Terra. Olha aí, que legal. A gente vai colocar aqui embaixo, as redes sociais dela, para você seguir, acompanhar, se você quiser tirar alguma dúvida, perguntar um pouco sobre o trabalho dela, contratar a Jaceara, vai estar aqui todas as redes sociais dela, para você acompanhar, tá? Agora, eu quero te fazer uma pergunta, que eu fiz para todas as nossas entrevistadas, e tem algumas, algumas respostas que são parecidas, outras não, mas, eu quero que você mostre para quem está nos assistindo, o que mudou na sua carreira, depois que você decidiu focar na consultoria, consultoria passou a ser aí, sua forma de atuação. O que mudou? Qual que é o antes e qual que é o depois da Jaceara, desde que a consultoria, se tornou sua forma de atuação? Então, uma coisa que mudou muito, foi a gestão do tempo, né? Porque, quando você, 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 você é o seu patrão, né? Você pode administrar melhor o seu tempo, decidir o que que você quer fazer, o que que você não quer fazer, e ter mais tempo também, para com a família, e mais tempo para se capacitar, para sempre estudando, então, eu percebi isso. Você, você sentiu a liberdade, de tempo que a gente fala, né? Que poucas profissões, proporciona, para as pessoas, né? Que é você poder, ter essa flexibilidade, horários, e você, eu falo muito assim, que a gente tem, muitas pessoas, os consultores não, porque nós temos liberdade de tempo, mas muitas profissões, a vida tem que se encaixar no horário, que a pessoa tem livre do trabalho. Então, ela trabalha das oito às dezoito, aí se ela quer ir no médico, tem que ser em outro horário, se ela quer fazer uma academia, tem que ser em outro horário, e isso muitas vezes desmotiva, né? Muita gente. Para o consultor, já é o contrário, né? Porque o trabalho é que se encaixa na vida dele, então, a qualidade de vida é outra, porque se você vai no médico, você não marca o cliente naquele horário, você quer passar um pouco mais de tempo com seus filhos, você ajusta a sua agenda, você quer levar um filho na escola, você não marca um cliente nesse horário, então, você consegue ter mais essa flexibilidade, né? Isso, e não quer dizer que você tem essa flexibilidade, que você trabalha menos, né? Porque o consultor, você trabalha, às vezes, até mais do que o horário, tipo, das oito às dezoito, porque, às vezes, você vai na empresa, dependendo do horário da empresa, você vai nesse horário, né? Mas aí, na hora que você chega em casa, você começa a trabalhar mesmo, né? A parte de computador, a parte de relatório, então, assim, não quer dizer que tem mais tempo livre, não, viu, gente? Porque trabalha muito, muito mesmo. Isso aí, liberdade de tempo não é ficar sem fazer nada, né? É você ajustar o seu horário de uma maneira que você consiga conciliar outras coisas, né? Na sua vida, aí, seu tempo com os filhos, os seus clientes, a sua rotina, então, essa flexibilidade é que a consultoria nos proporciona, não é mesmo? Isso mesmo. E, Jaciara, para a gente encerrar esse bate-papo, eu quero que você deixe aqui uma mensagem ou uma dica para quem está te assistindo, está se inspirando, se motivando aqui com a sua história, quer começar ou quer melhorar o seu desempenho como consultor, qual dica que a Jaciara tem para nós? Então, eu dou a dica, uma é comprar o livro da Mayara Vale, porque assim, me ajudou muito, foi essencial os cursos, aproveitar essa pandemia, porque às vezes não está tendo muita aula, ou as aulas que estão tendo são online, aproveitar para se capacitar, pegar um livro, ler, rascunhar mesmo, igual quando eu comecei, eu fazia muitas planilhas, muitas relatórias, eu começava, ia atuar, via que aquela planilha não dava certo, não era, não se adaptava à minha rotina, mudava, ia colocando o que estava certo, então aproveitar assim, para estudar mesmo, pesquisar o que não conhece, se capacitar, e procurar alguém que é capacitado para isso, igual no caso, a Mayara ajuda muito. Jaciara, quero te agradecer pela presença aqui no canal, é sempre um prazer poder falar com você, conhecer mais a sua história, das suas experiências, é muito bom poder acompanhar o seu trabalho também, ver o quanto você tem crescido, evoluído na sua carreira como consultora, como profissional da área de alimentos, te desejo muito sucesso sempre, conte sempre aqui com a gente do Consultora de Alimentos, você é sempre muito bem-vinda aqui, viu? Oi, eu agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer estar falando com você, eu te agradeço mesmo, de coração. Então é isso pessoal, essa foi a nossa entrevista com a Jaciara, vou deixar aqui de novo as redes sociais dela, sigam ela no Instagram, no Facebook, conheçam os conteúdos dela, o trabalho dela, se você tem interesse em ter uma consultora na região sul de Minas, a Jaciara é a profissional que pode te ajudar também, tá? Jaciara, obrigada pelo carinho, beijo, sucesso para você, a gente vai se falando, viu? E pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o seu like, clica lá no sininho para receber as nossas notificações, quer fazer alguma pergunta aqui para a Jaciara, deixa aqui embaixo do vídeo, a gente se vê na próxima entrevista, até lá, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.